Oi meu jardim! Gente, hoje eu vim aqui hoje fazer uma receita para vocês que eu já fiz. Gente, o último vídeo que eu fiz para vocês do leite condensado caseiro, ele não ficou legal. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer ele novamente, porque eu não sei o que aconteceu, se foi resolução da câmera, não sei, mas o vídeo não ficou legal. Então, nós vamos fazer o leite condensado caseiro novamente. Quem já assistiu, quiser assistir novamente, tudo bem, né? Bom, mas quem não quiser, eu vou entender. Mas eu já agradeço a vocês pela atenção e pelo carinho, eu estou devolvendo a atenção e o carinho para vocês fazendo o vídeo novamente, porque eu estou fazendo esses vídeos aqui com carinho, com amor. Então, eu não gosto de fazer nada assim, de qualquer jeito. Então, vocês querem aprender? Olha, o leite já está levantando fervura, gente. Ó, aqui tem 350 gramas de açúcar. Aí eu falei no outro vídeo que Deus ainda não preparou a minha balancinha. Então, eu medi aqui. Vamos assinhar. Essa latinha tem 265 gramas. Então, eu coloquei mais ou menos, tá? O açúcar aqui tem 350 gramas. Gente, eu coloquei mais ou menos, tá? Pra quem não assistiu esse vídeo, esse doce aqui é o doce da paciência. É o leite condensado caseiro. Ele fica maravilhoso, gente. O sabor dá muito qualidade. Porque você tem que mexer o doce o tempo todo. Igual eu falei. Que é um resultado maravilhoso. De qualquer doce que você vai fazer, não parar de mexer. Pra que ele não agarre no fundo. Mas, gente, eu vou contar pra vocês uma coisa, viu? Vale a pena todo o trabalho do mundo que isso aqui dá. Porque o sabor fica... Nossa, não tem nem comparação com o leite condensado de latinha. Aí, vocês vão me falar assim. Rita, sua louca. Mas, não compensa. Porque o gasto que você tem fazendo caseiro, que a gente vai ter fazendo caseiro, é muito maior. Eu sei que é. Mas, gente, tem uma hora que tá tardar, se da noite. E vocês estão afim de comer o pudim. Aí, você abre o seu armário, choca. Não tem o leite condensado. Então, tá na hora de fazer esse aqui. É pra isso que eu tô passando essa receitinha pra vocês. Tá pronto. Caso de extrema urgência. Aí, vocês fazem o meu leite condensado caseiro. Então, gente, olha aqui. Por incrível que pareça, ele já tá com a cor mesmo de leite condensado. Gente, olha que gracinha. Que lindo, ó. Mais lindo é o sabor dele. Então, vocês me desculpem, gente, pelo... O vídeo ter ficado ruim. A resolução ter ficado ruim também. Mas, eu tô aqui. Firme e forte. Tá? Daqui a pouquinho, a gente vai voltar quando ele engrossar. Pra mostrar pra vocês um resultado maior. Até daqui a pouco. Olha esse leite condensado caseiro, gente. Olha que maravilha. Meninos, eu só queria falar pra vocês que eu esqueci. Eu coloquei 350 de açúcar no outro, tá? Esse daqui eu coloquei aproximadamente 300 gramas, gente. De açúcar pra um litro de leite. Então, é 300. Ó, daqui a pouco eu vou voltar degustando ele pra vocês. Gente, olha como é que ficou. Ficou uma maravilha. Eu vou voltar aqui degustando ele pra vocês, tá? Daqui a pouco. Gente, vocês vão acreditar aqui que eu aprontei. Com leite condensado, gente, que eu fiz. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou lançar uma nova moda. Cascata de leite condensado. Olha, gente. Que maravilha. Ficou muito bom. Agora eu vou sofrer demais aqui. Demais, 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 demais. Eu vou colocar a frutinha aqui. A maçã. E vou colocar o mamão. E manga. Gente, isso aqui tá... Minha boca tá enchendo de água. Vamos pegar mais uma mãozinha que eu amo. Olha, gente. Delícia. Olha como que tá grosso isso, gente. Depois que esfriou, ele ficou assim. Eu vou pegar daqui pra vocês verem também. Que tá a mesma coisa, tá? Olha isso, gente. Estamos prontos. Ai, eu vou oferecer esse sentimento. Esse sentimento só pra mim é pra quem? Ai, eu não sei pra quem que eu vou oferecer esse Pana Cláudia, viu? Olha a linha. Hum. Hum. Muito bom. Quem é o leite convençado? De latinha, de caixinha pra chegar isso aqui, gente. Hum. Gente, é porque tem um sabor caseiro. Hum. 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 Gente, olha essa manga. A manga tá sofrida de festa. Hum. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Mas uma brincadeira gostosa. Uma brincadeira doce. Uma brincadeira caseira e cheia de amor. Gente, eu fiz isso aqui com tanto amor. Fiz essa receita com tanto carinho. Com tanto amor, com tanto carinho. E desculpa, né? O desacerto do outro vídeo. Mas eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês façam em casa e me contem. E se não der certo, faz novamente. A vida é assim, gente. Nem sempre a gente acerta de primeira. Não é mesmo? Nós sabemos disso. Então, gente. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Não esquece de dar um like. Um beijão. E muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E até o próximo vídeo.